Olá, malta e sejam bem-vindos a mais um vlog. Vocês estão tão bem a ver. Eu agora, depois de todos os vlogs da República, eu fiquei com muita pica de fazer vlogs e eu não tenho dias interessantes porque estou fechada em casa a estudar, mas até sou de fazer vlog. Hoje é sexta-feira. Eu cheguei a Portugal na terça-feira, tipo de manhã, e basicamente terça-feira não existiu para mim porque eu passei o dia a dormir, visto que eu não dormi tipo de segunda para terça porque no avião não dava para dormir. Acreditem, o meu voo foi horrível. Apanhei muita turbulência e eu tenho muito medo de andar de avião. Eu odeio andar de avião. Então andar de avião 8 horas com turbulência vocês não estão bem a ver. Eu vi o tempo todo tipo a dizer para mim mesmo, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu já estava a entrar em parafuso, portanto depois na terça-feira fiquei a dormir. Ontem foi quarta-feira. Não foi nada quarta-feira, ontem foi quinta-feira. Na quarta-feira fiquei a descansar, a tentar tipo coordenar o sono porque obviamente tanto que os sonos todos trocados, chegou a hora da comida toda trocada. Portanto na quarta aproveitei para recuperar. Ontem foi quinta-feira e eu tive que começar a estudar. Por isso eu ontem estive a estudar, tinha que ser... Ah, eu não sei se vocês já repararam, isto é o meu cabelo como eu acordei, ele está todo enrolado, eu ainda nem sequer me penteei hoje. É assim mesmo, não há mais real que isto. Eu vou ter um exame para a próxima semana e eu quero muito passar neste exame, que é para depois poder ficar de férias. Bem, já estive a estudar mais um bocado, agora está na hora de fazer o almoço, quer dizer, na verdade já passou há muito tempo da hora de almoço. São duas e um quarto, eu na realidade nem sequer tenho fome, só que eu estou a tentar habituar-me aos horários das refeições. Portanto vou agora fazer qualquer coisa para comer e eu acho que já saiu o Riverdale de novo, portanto já tenho um episódio para ver enquanto estou a comer. Sim, porque eu já acabei de ver tudo o que havia para ver do Blindspot, como eu vos disse a minha viagem de avião foi horrível, eu vi um tempo todo no avião a ver Blindspot, eu cheguei a Portugal, eu vi Blindspot e já vi tudo. Já acabei a terceira temporada, não é? Agora tenho que esperar que os episódios vão saindo. Mas pronto, vou agora fazer qualquer coisa para comer e vou ver se já saiu o Riverdale, porque eu acho que sim. Estão a ver o chão da cozinha? Isto é tudo baba. Alguém se está a babar para o Fiemer, devagarinho. Ele tem que tomar um comprimido todos os dias por causa dos ossos. É exatamente o mesmo comprimido que as pessoas tomam, só que nós temos que lhe dar assim embrulhado no Fiemer e ele ama. Eu já acabei de estudar, já estou farta e, quer dizer, não acabei de estudar a matéria toda, já acabei de estudar por hoje. Entretanto já jantei os meus pais foram a buscar o jantar e eu já comi. E agora tenho que ver se dou aqui um jeitinho no estúdio cá em cima, malta. Vocês não estão bem a ver como é que isto está. Quando eu cheguei a Portugal o quarto estava super arrumadinho e a única coisa que ele tinha desarrumado era tipo pacotes. Tinha assim uma pilha de pacotes de encomendas que foram chegando. Entretanto, eu obviamente já abri estes pacotes todos. E este foi o resultado final. Estão a ver? Isto está horrível. E ainda tenho aqui a árvore natal, porque eu entretanto já gravei dois vídeos. Então aquilo que fiz foi tirar só a árvore natal dali para poder gravar os vídeos. Mas na verdade ainda tenho que arrumar a árvore e, a sério, olhem-me para isto, meu Deus. Estas três coisas, estes dois caixotes mais este monte acabou de chegar hoje. Preciso de força, preciso mesmo de força. Eu tinha aqui assim neste canto um charriot porque eu estava a tentar colocar a roupa que eu vos quero mostrar, assim toda pendurada. Estão a ver? Para isto não acontecer. Só que ele aqui no quarto fica muito mal porque o meu charriot é tipo duplo, tem dois varões, ocupa muito espaço. Então agora coloquei-o para o lado fora e, de todas as formas, tem que ver se arranjo cruzetas porque eu não tenho cruzetas, cabidos, whatever. Não tenho para pendurar tanta roupa. Se bem que esta montanha aqui de roupa, isto foi tudo de dois vídeos que eu já gravei. Eu tive que vestir e despir isto tudo. Vocês não estão bem a ver o trabalho. Vestir e despir roupa não é divertido, eu garanto-vos, não é nada divertido. Basicamente essa roupa toda já pode ir toda para lavar, portanto já é assim um espaço do quarto que fica mais arrumado. Pai, eu tenho que me levantar, tenho que começar a pôr mãos à obra. Bora lá isto. Malta, fui buscar este móvel com a ajuda da minha mãe. Fui buscar este móvel ao meu quarto porque eu estou a pensar colocar este móvel aqui, ou seja, vou tirar esta mesinha e colocar o móvel aqui. Porque eu preciso de mais espaço para arrumar coisas. Eu tenho aquela cómoda grande e ela ainda tem uma ou duas gavetas, não, tem uma gaveta livre. Só que eu queria tipo um espacinho para arrumar porque faltam-me pôr as coisas do cabelo e a bijutaria. Por isso é que eu quis trazer este móvel para aqui. Mas assim, neste móvel eu posso colocar aqui, pois isto está tudo a que ir porque nós tivemos que virar o móvel para trazer. Posso colocar aqui tipo os meus brinhos, os meus anéis e depois dentro daquelas gavetas grandes, que são os que vão aqui debaixo, as minhas coisas de cabelo, que era como eu já tinha lá em baixo. E é por isto que eu odeio utilizar para os tics. Estão a ver? Tipo, agora isto não vai sair da parede, vou ter que pintar a parede. Pelo menos pintar este bocado. Eu descolei as imagens porque elas estão sempre a descolar. Tipo, estão sempre levantadas. Eu já pus camadas de fita cola e nem com a fita cola, nem com o pós-tic, nem com nada e basicamente a única coisa que fez foi estragar a minha pintura da parede. Como vocês sabem, deu muito trabalho a pintar e não estou com muita vontade de ir pintar de novo. Eu ainda vou ver se consigo arrancar, pelo menos tentar arrancar o máximo que eu conseguir, mas não vai ser hoje, porque hoje já não tenho paciência para isto. Bem, malta, já são quase duas da manhã. Eu vou dormir, já desisti, já não vou arrumar mais nada por hoje, depois amanhã cabe. Pelo menos eu espero amanhã acordar com forças para acabar isto. Eu estive a organizar este espaço aqui, então agora aqui já tenho as coisas para o cabelo, ou seja, tenho os elásticos, tenho aqueles elásticos pequeninos, tenho ganchos, molas e estas coisinhas para fazer penteado. Aqui coloquei alguns fios e nesta gaveta aqui, então organizei os meus brincos. Estão a ver? Eu utilizei assim este bocado de cortiça e espetei os meus brincos, porque assim eles ficam todos direitinhos e é mais fácil de ver e estão tipo os pares juntos, enquanto quando estão assim numa caixa é mais complicada, porque isto depois mistura-se tudo. Este bar aqui de brincos pretos, partiu-se um deles na viagem, não sei se vocês conseguem perceber, falta-lhe a pecinha. Bem, malta, hoje já é o dia a seguir, eu ontem acabei de ficar sem bateria, mas aquilo que eu estava a dizer é que aquele brinco preto se estragou durante a viagem, portanto eu ainda tenho que colar. Eu ontem fui logo dormir como eu estava a dizer, já era muito tarde, já era um pai de duas e tal, já estava mega cansada. Hoje acordei mais cedo, estive a estudar, almocei e agora vim aqui para cima. O quarto continua igual, continua um caos. É assim, já está um bocadinho melhor, já está um bocadinho mais organizado, mas mesmo assim, como vocês estão a ver, isto está um caos. Isto é para um vídeo que eu vou gravar agora. Portanto, eu tenho que me arranjar, tenho que ir dar um jeito nesta cara, pentear o meu cabelo, visto que eu ontem nem pentear o cabelo. Vou-me arranjar então para gravar esse vídeo e depois vou ao fórum com a minha mãe, porque eu não sei se vocês já repararam, eu, daquilo que eu vos expliquei, eu não sei de casa basicamente nestes últimos dias, eu tenho que estar fechada em casa. Quando eu estou fechada em casa, eu tenho tendência a começar a ficar maluca, mas tinha que ser, eu tive que me fechar durante uns dias, primeiro para recuperar o sono, segundo para estudar. Portanto, eu vou dar um jeito nesta cara, vou me arranjar, vou gravar para depois ir às compras. Acho que se nota bastante a minha alegria por sair de casa. Bem, malta, já acabei de gravar o meu vídeo, finalmente, agora a minha mãe deve estar quase a chegar à casa, então para nós irmos a Coimbra, às comprinhas. E vocês não estão bem a ver, isto é assim, isto é o cenário de uma pessoa super arrumadinho, super bonito e depois isto é o resto do quarto. Eu arrumei só aqui o cenário porque é a única coisa que se vê, não é verdade e isto aqui foi o que eu utilizei para o vídeo, aquilo é a mala da minha máquina e para ali continua basicamente tudo na mesma, eu só rodei a tralha de um lado para o outro, mas está praticamente tudo igual. Uma coisa que eu fui fazer foi buscar um aquecedor, porque este quarto é um gelo. Não é que o quarto seja muito, muito frio, só que lá embaixo nós temos tipo a lareira acesa, os aquecedores ligados, ou seja, as divisões de baixo são sempre muito mais quentes e depois quando eu venho cá para cima eu congelo. Bem, malta, andamos na casa e eu nunca pensei a dizer isto. Eu hoje não estou para fazer compras, eu literalmente pareço um homem atrás da minha mãe agarrar os sacos. Não me apetece, tipo, não me apetece ver nada. Olhem para estas canecas lindas, aliás todo este conjunto. Gosto bem só do pormenorzinho com a linha dourada. Está lindo! Ai este aqui, ai azul, adoro. É assim um azul meio acinzentado, vá, mas está bem giro. Eu sempre quis uma cena destas lá para casa, a minha mãe nunca comprou. Eu farto-lhe de pedir, digam-me, isto vale a pena? Tipo, dá para pôr açúcar e fazer pipocas doces ou só faz pipocas normais? Esta aqui já nem se fala, mas esta nem tem preço, que é para uma pessoa não se assustar. Afinal tem preço deste lado, 99. Eu hoje realmente não estava com vontade nenhuma, porque eu andava a arrastar-me de loja em loja. O único sítio onde eu comprei alguma coisa foi na Primark. E mesmo assim não comprei assim tanta coisa. Tinha assim uma outra coisa que eu já tinha visto e que estava do olho na Primark. Se bem que ainda houve uma coisa que eu queria ter comprado, que não comprei, que é uma cestinha que ele lá tem preta de arame, que eu ando sempre a namorá-la, mas não foi desta vez que ainda que veio comigo. Agora estamos de ir para casa e eu estou com a minha mãe no carro, a minha mãe que está a conduzir. Ou seja, eu tenho que ir a casa, tenho que ir buscar o meu carro. Hoje é sábado à noite, ou seja, é dia de sair de casa. É o dia de conviver com os amigos, por isso eu vou buscar o meu carro e depois à partida vou à casa de um amigo meu, que está lá toda a malta reunida. Malta, já estou em casa do Salgado e da Elsa e a cadela deles, que é a Tisha, não me tem largado. Tem-me estado constantemente a lamber a cara. Portanto, a minha maquilhagem já está... Segundo o Carlitos, eu devia fazer um tutorial no YouTube onde explico como retocar a maquilhagem após a lambidela de um cão. Não acho que isso é um vídeo muito sério. Mas pronto, a Tisha agora está a fugir. É que vocês não estão bem a ver, ela já lambeu a minha cara toda e já me cheirou toda de cima a baixo, já cheirou tudo aquilo que eu trouxe e agora está super suscadinha. Não gostaste da máquina, Tisha? Não gostas? Não gostas da máquina? Pronto, a Tisha fugiu. A maneira dela parar de me lamber foi ligar a câmera. Olhem para este batom. Eu já jantei, já levei com lambidelas, mas... Está cá, está. É muito mal, mas está cá. O Zulu costuma dormir em cima do meu computador, então ela não para de cheirar o meu computador. Já voltei a casa e neste momento é tipo uma e meia. Eu vou agora ver uma série e vou dormir. Já estou aqui muito bem acompanhada por uma pessoa que odeia câmeras. Vai, não é uma pessoa, mas para mim é uma pessoa. Cada vez que eu ligo a câmera, o Zulu vira a cara, não é? Eu vou descansar, este vlog já deve estar enorme. Por acaso não tenho bem noção do tempo que ele vai ter, visto que ele teve dois dias. Antes de terminar este vídeo, não se esqueçam de passar pelo meu Instagram. Eu neste momento estou a fazer um sorteio de uma paleta da Dona Eva, malta. É a minha paleta preferida e então decidi dar-vos uma também. Aproveitem esta oportunidade, passem pelo meu Instagram para poderem ver como é que podem participar. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal, deixar um mega like neste vídeo e nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Desta vez vai com a pata do Zulu. Ah!